Música Quando nós tivermos uma molécula, a sua energia cinética é igual à massa da molécula que multiplica a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa energia cinética depende só da temperatura e ela é dada por 3 meios de uma constante, constante de Boltzmann, que multiplica a temperatura. Quando nós tivermos uma quantidade maior de moléculas, por exemplo, 1 mol, como as partículas têm diferentes velocidades, nós não podemos falar de energia cinética das partículas. Temos que falar em energia cinética média e também velocidade média. Então, para 1 mol de moléculas gasosas, a energia cinética média vai ser a massa desse mol multiplicada pela velocidade quadrática média dividido por 2. E este termo é igual a 3 meios de RT. Se nós rearranjamos essa expressão, nós chegamos a um valor para a velocidade quadrática média, que é a raiz de 3 RT sobre a massa molar. E nós vemos que, quanto maior a massa molar de um gás, menor é a sua velocidade quadrática média, como está representado aqui na figura. Um gás contido dentro de um recipiente está constantemente chocando-se contra as paredes do recipiente. Se uma parede for dotada de um orifício microscópico, quando o gás conseguir chocar-se exatamente na posição em que se encontra o orifício, ele poderá atravessar para o exterior do recipiente. Esta velocidade de passagem depende da frequência de choque da partícula com as paredes do recipiente. Ou seja, depende da velocidade quadrática média. Se nós tivermos dentro de um recipiente uma mistura gasosa, como os gases têm diferentes massas molares, eles têm diferentes velocidades quadráticas médias. E, portanto, diferentes probabilidades de atravessar o orifício microscópico e passarem para o exterior do recipiente. Esta é uma técnica de separação de gases em uma mistura, na qual a velocidade de passagem do recipiente onde os gases estão contidos para o exterior é inversamente proporcional à raiz das massas molares. Este fenômeno, quando um gás atravessa um orifício microscópico para não mais retornar, é chamado de efusão. E esta é a lei de efusão de grato. E a lei de efusão de grato.